Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar do comando return, esse comando aqui que quem programa o mínimo de shell possível já deve ter visto este comandinho aqui. Então esse comando aqui, o return, ele é usado amplamente dentro de funções. E o que ele faz dentro das funções? Ele vai retornar um status específico, ele vai sair da função com status específico. Então quando a função, quando está lendo lá, o shell ele olhar e ver, opa tem um return aqui, ele vai ver se tem um número inteiro após o return, ele vai retornar, ele vai sair da função com aquele status de saída. Se ele não for especificado, o return não for especificado, ele vai sair com o status de saída do último comando. Então o return é essencial para a gente usar dentro de funções, principalmente quando a gente faz um programa, é mais modularizado. Então a gente pode fazer bastante coisa bem legal. A gente vai hoje fazer um negócio aqui, alguns exemplos, para você ver como funciona. Tem um papel atrapalhando aqui. A gente vê como funciona, ok? Vou criar uma função chamada nome. Vou botar um readman aqui bem básico. Vou botar assim, qual o seu nome? Vou botar como name. Vou botar como nome mesmo, porque nome do indivíduo. Indivíduo, tá? Sei lá, nome do cara. Sei lá. E vou chamar a função aqui nome, passando como argumento a variável nome do cara. A gente sabe que funções trabalham com seus próprios argumentos, né? Eu já tenho vídeo aqui explicando sobre isso. Aqui dentro da função eu vou botar um local aqui, que eu já falei também em algum vídeo aqui meu. Vou botar como nome, recebe todos os argumentos. Se passar Jefferson, Luiz da Rocha Carneiro, ele vai ser cada um no seu parâmetro posicional ali, né? Então, eu botei todos os argumentos ali como vários strings protegidos, né? Esse arroba aqui significa. Vou botar aqui, ó, se nome for igual a Jefferson, então, retorne 11, é o 10, tá? Se não ser, nome for igual a Paula, retorne 11. Se não ser, vamos botar mais um aqui pra exemplificar bem legal, tá? Se nome for igual a Bianca, então, retorne 12. Se não, né? Retorne 100, tá? Sei lá, só pra... O status de saída é bem louco, né? Ou aqui, ó, se não retorna, pode ser retorna 100. A gente sabe que o Shelly trabalha de 0, com o status de saída de 0 é 257, né? Então, você tem que ter essa marcha. O status de saída é o seguinte, já fiz um vídeo explicando, mas vou falar rapidinho aqui. Quando der status de saída 0, normalmente, significa que o programa, né? O comando, enfim, foi bem executado. Se for diferente de 0, significa que não foi bem executado. Como aqui eu tô fazendo um status de saída personalizado, né? Inteiro, sempre usando inteiros, números inteiros. Eu posso trabalhar dessa forma, tá? Então, olha só. Caso, aqui com essa interrogação, significa que ele vai visualizar o status de saída. Então, caso, né? O status de saída do último comando, que é uma função aqui no caso. For 10, for 11, for 12, ou pode ser 100 aqui, tá? E vai enviar uma mensagem. Foi 10, foi 11, vou botar assim, foi 12 e foi 100, tá? Ponto vírgula, pra fechar aqui certinho o nosso bloco, nossa opção, né? Do case. E já é, tá? A gente vai ver como funciona. Depois eu vou fazer mais um teste aí pra gente conseguir entender bem, né? Todo o conceito. Vou botar Jefferson aqui, ó. Status de saída, 10, né? Ó, foi 10. Vou botar, opa, Paula aqui, ó. Foi 11. Bianca, 12, né? Foi 12. Se não tiver um nome, vou botar aqui Andy, sei lá, o nome do meu irmão aí. Foi 100, né? Porque ele não existe lá no banco, na verificação. Vou botar vovô aqui. Vovô Linux. Vai assim mesmo, tá? Diego. Ó, sempre, bom, 100, por quê? Não existe, né? Eu não fiz a verificação. Eu só fiz esses três nomes aqui. Então, cada um saiu com status de saída, tá? Eu vou fazer novamente aqui, ó. Uma outra coisa bem legal. Digite o IP. Sei lá. Fazer uma verificação. Se existe internet, tá? Vou botar internet aqui. Sei lá, só pra fazer um exemplo. Uma funçãozinha, né? Vou botar aqui pra receber o IP. Vou botar em maiúsculo assim e receber IP, tá? Aliás, a variável IP, né? Ah, perdão. Botar o primeiro parâmetro posicional aqui, o primeiro argumento. Porque ele vai ter pontos aí, ou pontos, ou enfim, né? Não tem problema. Vou passar aqui com o argumento IP. E ele vai pra função, tá? Aqui, olha só. Vou botar um wget, menos que, spider. Ou seja, ele vai ficar em silêncio e vai fazer só a verificação. O wget, ele vai retornar em status de saída, tá? Então, se tem conectividade com internet, vai ser zero. Se não tiver, tiver qualquer outro problema, vai ser diferente de zero, tá? Então, eu vou botar aqui o IP, né? E eu posso usar aqui um e comercial, um pipe, um pipe, né? Mas eu vou usar um if aqui, tá? Negando. Olha só. Então, aqui eu troquei a condicional dele. Então, se o comando wget falhar, ele vai retornar 1, tá? Se não, se ele der tudo certo, ele vai retornar 0. Vou botar uma mensagem. Há conectividade com a internet. Se não, aliás, não há, né? Não há conectividade com a internet. E aqui, há conectividade com a internet. Vou botar assim, tá? Ele vai ter um status de saída. Eu posso fazer uma verificação aqui, ó, com um if, né? Pode ser também. Então, se o status de saída aqui for igual a zero, ele vai retornar alguma coisa. Se não, ou pode ser um elif também, né? Se ele retornar aqui, um, um, por exemplo, né? Deu algum problema, tá? Posso botar um else aqui. Ou nem, ou nada. Então, se for zero, aqui no caso não tem conectividade, né? Então, eu posso pegar e dar um else, tá? Aqui não tem conectividade, não tem o que fazer. Ou eu posso botar, vamos refazer ou tentar novamente. Tentar novamente, tá? E eu posso chamar a função de volta aqui, ó. Passando como argumento pra papai, ele vai ficar tentando, tá? Mas beleza, eu vou deixar só assim. Se não, se há conectividade com a internet, eu posso dar um else aqui, zero. Porque ele vai pegar isso aí, com o status de saída zero, e ele sai do programa. Ou seja, um aqui, o, o, perdão, o zero, né? Aqui eu fiz o contrário. Se for um aqui, ó, aqui a gente tem que trocar a lógica, tá? Então, se for um, ou seja, ele vai retornar um, não tem conectividade, ele vai tentar de volta. Se for zero, ele vai sair fora porque tem conectividade com a internet, tá? Sempre tomar cuidado com essa negação porque troca a lógica, né? Ele inverte a lógica do seu if ali, tá? Da sua condicional if, ok? Vamos testar aqui. É, ponto barra sh. Vou botar aqui, aliás, só sh e vou botar www.google.com. Há conectividade com a internet, tá? Eu vou tirar o cabo aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. No 9.2 aqui que vai sair a conectividade. Ó, puxei meu cabo com a internet. Conectividade não tem mais e eu vou testar de volta. Ó, não há conectividade com a internet, tá? Vamos testar novamente, ele vai tentar, tá? Basicamente assim, né? Só você estender a lógica. Aqui não precisa botar esse if, tá? Poderia simplesmente botar assim, né? Com e comercial e pipe pipe, tá? Um bloquinho aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu posso mandar uma mensagem aqui, ó. Aqui é um bloco de comandos agrupados, tá? Com essas chaves. Olha só. Eco tentando novamente, tá? E aí eu posso chamar, no caso aqui eu posso, vou dar um est1, tá? Mas eu poderia chamar ali a minha função de volta pra tentar de volta. Aqui também eu posso só simplesmente sair. Porque, aliás, zero. Porque deu tudo certo, tá? Então se, aqui eu tenho que trocar a lógica de volta, né? Aqui assim, o e. Então se tem conectidade com a internet, ele cai no e comercial aqui, tá? Então tem, retornou zero. Se ele retornar um, quer dizer que falhou, né? E ele vai cair aqui no tentando novamente, tá? www.slackjeff.com.br Ó, não há conectidade com a internet. Agora eu vou plugar de volta o cabo. Tá? Pluguei o cabo aqui. Vamos testar de volta. Beleza, minha internet já tá funcionando. Ah, conectidade com a internet, tá? Então, tudo certo, funcionando. Acho que deu pra entender o conceito aqui do return, tá? Então o return é muito utilizado quando o comando, o programa, ele é modularizado. Então, porra, se eu tenho que verificar alguma coisa lá no diretório X, né? E a função, ela tem que retornar um status, se foi bem sucedido ou não, a gente usa sempre return, tá? Ou se tivesse só um if aqui, por exemplo, ó, tivesse, sei lá, uma mensagem só, né? Se tivesse só um if aqui, ó, a gente podia fazer assim, não há conectidade com a internet. Se não, a gente pode somente retornar aqui, ó, sem um bloco if, retornar zero, tá? Aqui não há conectidade com a internet, ó, eu posso retornar um aqui. Se não, se tudo deu muito certo, né? Eu posso executar o resto dos comandos que eu preciso. E ele retorna zero depois, né? Depois de fazer todas as verificações, tá? E é basicamente assim que funciona o comando do return, tá? Serve pra retornar um status de saída personalizado. Somente em números inteiros, tá? De zero a dois, cinco, sete. Galera, estou com uma promoção lá no meu curso, no meu site, zackgf.com.br, tem curso lá por pacotão por quarenta contos. Quem quiser, dá uma olhada lá, tá? Somente essa semana aí. Fechou? Abração e até a próxima. Fui!